No momento Sebrae de hoje vamos mostrar como a união familiar pode transformar uma simples ideia em um empreendimento de sucesso. Há três anos e meio os irmãos Cleiton e Selma deixaram suas antigas funções para investir em um sonho, a extravasa modas. Olha, o Sebrae desde o início foi o meu braço direito, o lado do empresário. Instalada em um moderno e aconchegante espaço no centro de Votuporanga, a extravasa moda se destaca pelo seu atendimento humanizado. A pessoa entrando na sua loja e você oferecendo uma água, um café, um pirulito para a criança. Viu como o Sebrae pode ajudar a sua empresa a crescer? Entre em contato com a gente, visite um de nossos escritórios. O Sebrae São Paulo dá aquela força para a sua empresa crescer e aparecer. O Sebrae São Paulo dá aquela força para a sua empresa crescer e aparecer.